Aê! Abre espaço que essa DJ negrita o caralho! Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida! Pida meu pida, pida meu pida, pida meu pida, pida meu pão na sua boca Vida sua tcheca na boca, vida sua tcheca na boca Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida! Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida! Pida meu pão na sua boca, vida sua tcheca na boca Vida meu pão na sua boca, vida sua tcheca na pica! Vida meu pão na sua boca, vida sua tcheca na pica! Perereca toma pica perereca perereca Toma 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 Aê, abre espaço que essa DJ negrita o caralho Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida Vida meu pão na sua boca Vida essa checa na boca Ela quer relacionamento, ela quer me chamar de vida Vida meu pão na sua boca Vida essa checa na boca Vida meu pão na sua boca Vida essa checa na pica Vida meu pão na sua boca Vida meu pão na sua boca Vida meu pão na sua boca Vida essa checa na pica Perereja toma pica Toma pica perereja Toma 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 Tom O que é isso?